Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova Que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados É o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração É o maior que você pode encontrar Amém. Amém. Amém.